Informação pessoal, é um colega de você da imprensa que eu conto na certeza eu tenho, é um sarjeto no batalhão de operações especiais lá no Rio, é um capitão do exército num grupo de artilharia de Niuaque, é um policial civil em Manaus, é um amigo que eu fiz em determinado local, como tem um paisão no Rio que gosta de informações, que liga pra mim, mantém contato no Zap. Essa informação que eu tenho, a pessoa minha, que eu descubro muitas coisas que lamentavelmente não descubro via as inteligências oficiais, que é da PF, da Marinha Aeronáutica e Exército e a BIM. É isso aí.